Tem uma sobrinha que se chama Rosa Rosa, sere, ela já é gatinha e fala papá Rosa, sere, ela é rainha dos campos gerais Rosa, sere, gosta de polenta, de chuchu e muito mais Rosa, sere, sere, sere Serena, sere, sere, sere é a rosa Rosa, sere, ela rega as plantas no sling da melu Rosa, sere, junto da mamãe ela faz maracatu Rosa, sere, sere, sere Rosa, sere, tem uma sobrinha que se chama Rosa Rosa, sere, ela já é gatinha e fala papá Rosa, sere, ela é rainha dos campos gerais Rosa, sere, rosa, sere, rosa, sere, rosa, sere, rosa, sere, rosa, sere, rosa, 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 rosa Seid in a 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 seid in Ah, 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 ah.